Olá, meu ano! Tudo bem com vocês? Saudações aqui, o professor Janifran, trabalhando com vocês a segunda aula de aplicação de teorema de Pitágoras, tá? Aplicação de teorema de Pitágoras em que nós vamos aplicar agora na circunferência, circunferência em relação a uma reta tangente. Nas aulas anteriores, você trabalhou a aplicação no quadrado, no cubo e no paralepípedo, tá bom? Trabalhou essas três aplicações, tá? E aí, não tem jeito para você não aplicar também no retângulo aquela ideia lá para calcular a diagonal na base do paralepípedo, tá? Então, nós aplicamos, nós tivemos aquelas três aplicações e também tivemos aplicações no triângulo equilátero, aqui dá um triângulo equilátero da questão 2. Então, nós vamos fazer, eu vou explicar um pouquinho mais sobre a reta tangente em relação a uma circunferência e aplicar essa ideia de teorema de Pitágoras, tá bom? Toda vez que você tem uma circunferência, no caso aqui é uma circunferência de centro O, de raio R, tá? Não está definido aqui, mas é o raio R, tá? E ela tem uma reta tangente, a posição relativa de uma reta em relação a essa circunferência é uma tangente, tangente no ponto T, toda vez que você tem uma reta tangente, essa reta tangente aqui, ó, tem esse ponto T, esse ponto T é o ponto de tangência, tá bom? Tangência, aqui você já sabe o que é. Ponto de tangência é um ponto onde a reta tem um único ponto em comum com a circunferência. Só existe duas, três posições definidas de uma reta em relação à circunferência. Nós temos a tangente, nós temos uma reta secante, que toca em dois pontos, tá? Aqui seria a secante, beleza? O assunto nem era esse, mas eu estou comentando para você memorizar. E nós temos uma reta externa, uma reta que passa lá fora, em qualquer lugar no plano aí da circunferência, mas que não toca nessa circunferência. Nesse caso aqui, a circunferência toca nesse ponto, tá? Nesse ponto. E o que acontece aqui, ó? Essa circunferência tocando nesse ponto aqui, forma um ângulo de 90 graus com o raio da circunferência. E isso aqui é um triângulo retângulo. E tudo que se aplica, tudo que se tem um triângulo retângulo, aplica-se teorema de Pitágoras, tá? Por isso que é a aplicação de teorema de Pitágoras, tá bom? Tudo que se tem um ângulo triângulo é aplicável teorema de Pitágoras. Se você fosse aplicar aqui, você poderia dizer o seguinte, ó. De O até A elevado ao quadrado seria a soma dessa distância, no caso R ao quadrado, R ao quadrado, mais o ponto de tangência até o A elevado ao quadrado, tá bom? Então, ficaria dessa maneira a relação dentro de um triângulo retângulo, quando se trata de uma reta tangente à circunferência. Se ela tangencia aqui nesse ponto, então eu tenho essa característica. Você pode aplicar isso quando tiver duas circunferências tangenciando entre si. Você pode aplicar também quando tiver a seguinte situação. Isso aqui é uma questão de vocês, exercício 3, tá bom? Lá na questão 1, enunciada, tá aí, você pode pegar na página 360, essas duas questões estão lá. E aí, nessa primeira questão, diz o seguinte, duas circunferências são tangentes a essa mesma reta. Posso chamar essa reta de T, tá bom? Nem sei se no exercício está a reta T, mas não verifique aí. Tangente a essa reta nos dois pontos, C e no ponto D, tá bom? No desenho também está ao contrário, tá? Mas não tem problema, o raciocínio é o mesmo. E aí, está perguntado o seguinte, sabendo que a distância de A até B é equivalente a 13, defina, então, qual que é a distância de C até D. Ele quer saber, então, qual que é a distância desses dois pontos, né? O segmento limitado aí por C, D. Então, vamos chamar ele de X aqui. E agora, o que a gente vai trabalhar? Nós vamos pensar o seguinte, se a reta T é tangente a circunferência de centro B no ponto D, preste atenção no que eu estou dizendo, se concentre aqui, pegue o seu material lá. Se a reta T é tangente a circunferência de centro B no ponto D, isso aqui representa o raio da circunferência, que é perpendicular à reta tangente. Aqui também nós temos uma reta perpendicular. No caso aqui é o raio, né? Vou colocar do outro lado, senão vai me atrapalhar. Aqui é o raiozão da circunferência maior e aqui é o raiozinho da circunferência menor. Agora, raciocine comigo. Deixa eu pegar aqui a régua para vocês raciocinar comigo. Com licença. Já peguei, já vou voltando. Vou destacar para vocês uma reta paralela à reta R, lá passando pelo ponto A. Passando pelo ponto A. Então, nós vamos traçar uma reta paralela aqui assim, ó. Nós vamos traçar uma reta paralela à reta T passando por A. Então, vai ficar aqui, ó. Tranquilo? Essa reta e segmento de reta é uma reta paralela passando pelo ponto A. Vou guardar aqui de volta minha caneta verde e vou pegar a caneta vermelha, que é para destacar melhor no quadro. Então, o que acontece agora? Se a gente fechar isso aqui, ó, que é o segmento CD, tá, o segmento CD, esse segmento, CD não, AB, tá, o segmento AB mede 13. Então, essa distância aqui, até aqui, mede 13. Professor, e agora, o que eu faço? Tem uma informação na questão referente ao raio da circunferência AB e da circunferência em A, tá? Analise comigo aí que o raio da circunferência menor é 3 e a maior é 8. Então, esse raio aqui, ó, mede 3 e esse raio aqui mede 8 centímetros. Aqui mede 3 e aqui mede 8. Então, eu preciso definir esse ponto aqui. Esse ponto eu vou chamar ele de ponto E. EB, EB, nesse caso, a distância de E até B é equivalente a 8, né, o raio todo menos o raio dessa, né, porque é paralelo aqui, né, então essa distânciazinha é igual a essa, então aqui é 3, aqui vai medir, então, 8 menos 3, 5 centímetros. Então, nós temos um triângulo retângulo com a seguinte característica. Aqui medindo, olha só, de azul e as medidas, aqui vai medir 5 e aqui a medida X, já que aqui são perpendiculares e essa reta é paralela. Então, eu preciso definir agora o valor de X, aplicando o nosso querido Pitágoras, que é o quê? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Estou colocando a soma dos quadrados dos catetos primeiro, porque o X é um cateto, igual a 13 ao quadrado. 5 ao quadrado, 25, então repete esse cara, mais 25, igual a 169, né, 13 ao quadrado. Continuemos aqui, X ao quadrado é igual a 169 menos 25. Com isso, nós temos X ao quadrado é igual a 169 menos 25. Quanto? Não entendi. 144. Muito bem, querido aluno da filha da frente. Tá bom? 144. 165 menos 25, 144. Então, X é equivalente à raiz quadrada de 144. X igual a 12 centímetros, tá bom? Então, tá aí, 12 centímetros. A distância do ponto C até o ponto D, vou colocar para vocês aqui, de verde, para representar a cor verde do segmento, 12 centímetros. Então, nós temos aí uma aplicação do Teorema de Pitágoras nesse caso, né? Duas circunferentes, tangentes, a mesma reta. Tranquilo? E aí, na segunda questão, ele te dá um triângulo, vai te dar letras de A até D, e eu vou resolver para vocês apenas a letra D. As alternativas, as letras A, B e C, ele vai fazendo pergunta até você chegar em condições de responder a letra D. E eu vou fazer direto a letra D, para que minha aula não fique muito longa, e também você tenha aí alguma preocupação a fazer, né? Resolva a segunda questão aí, usando os artifícios, usando o que você já tem de informação. Olha só. Desculpa. A segunda questão te dá um triângulo circunscrito à circunferência, ou melhor, à circunferência inscrita no triângulo. Se ela é inscrita, ele está na região interna, e ela toca em pontos tangenciando os lados. Então, esse ponto T é um ponto de tangência da circunferência reta do lado AC, esse ponto é um ponto de tangência do lado AB, e esse ponto é um ponto de tangência do lado BC. Então, eu preciso descobrir nessa questão o raio, preciso descobrir e definir aqui o raio da circunferência. Preciso definir o raio. Então, deixa eu colocar aqui o meu objetivo, descobrir o raio, aquele valorzinho R. Vamos analisar comigo aqui o seguinte. Vou destacar de azul alguns segmentos. Se você traçar aqui a altura, eu vou colocar a régua, né, para ficar bonitinho, e não correr o risco de ficar... Com licença, tá, pessoal? Vocês não se precisam se preocupar, eu vou já dar espaço para vocês anotarem e enxergarem o que está no quadro. Então, olha, observe aqui, ó. Esse segmento, e esse segmento aqui. Pronto, deixa eu guardar minha régua de volta. Olha aqui, ó. Olha só, estamos aqui, então. Deixa eu afastar um pouquinho, que ela vai fazer barulho. Vocês vão se assustar, e eu também, né? Estou sozinho em uma sala aqui, me ensaio. Se alguém me assustar aqui, eu saio correndo, pulo janela, janela está no lugar, mas eu vazo por ela, porque eu sou medoso, cara. Tenho medo de fantasma, não tanto. Olha só, triângulo equilátero de lado 12, lado mede 12 aqui, ó. Lado 12. Então, os lados são todos iguais. O que acontece no triângulo equilátero, com lados iguais? Quando você traça aquele segmento A até o ponto H, esse aqui, ó, na tangência, forma 90 graus, tá? E o que acontece? Você vai ter um triângulo, aqui você tem um triângulo, um triângulo retângulo, tá? Triângulo retângulo A, H, C. E tem um triângulo retângulo também, O, B, H. Esses dois triângulos são retângulos. Esse triângulozinho menor é retângulo aqui também, e o maior também é retângulo. E aí, nós temos que lá em cima, os dois ângulos foram divididos. Aqui era 60, todo o triângulo equilátero, a altura é também uma bissetriz, portanto, esse ângulo mede 30, tá bom? Esse ângulo mede 30. E agora, o que você vai perceber? Se você observar esse aqui também, vai passar pelo centro da circunferência. O centro da circunferência, também passa a altura, então, passou aquela altura lá, então, essa também vai passar. Então, aqui também tem que medir 30, tá bom? Então, nós temos que o triângulo é A, H, B, é semelhante ao triângulo. Olha aqui, eu coloquei o ângulo 30, então, eu vou colocar o ângulo 30, B, o H foi o de 90, H, A. Esses dois são semelhantes. E aí, nós podemos aplicar agora a relação do teorema, da ideia do teorema de Pitágoras, tá? Você pode aplicar isso aí. Eu quero descobrir esse cateto, tá? Você pode, então, vamos aplicar aqui a relação de semelhança, né? Esse cateto aqui, quero descobrir ele, que também mede raio. Esse cateto aqui é o raio. Esse cara mede raio. Do ponto B até o ponto H, é a metade, né? Porque toda a altura no triângulo aqui lá, eu divido lá dentro de duas partes iguais. Então, aqui mede 6 centímetros também, tá bom? Não tem unidade, mas é 6. E esse aqui, que é a hipotenusa, a gente talvez não precise dela, né? Mas vamos deixar, se você quiser descobrir essa hipotenusa, também mede 12. Qual que é a razão que eu tenho, então? Eu tenho, né? Que esse cateto aqui, do triângulo, eu coloquei A, coloquei A, H, B. A, H, B. E B, H, não é, no caso, o A, né? No caso, é o O. Aqui vai ficar o lado O, tá bom, gente? Desculpe aí essa falha, mas aqui é o B, H, O, que é o triângulozinho menor. Então, você vai colocar de A até H, que representa o cateto maior, que no caso não é a questão que a gente quer, mas vamos verificar esses dois aqui. Aplicando a razão de semelhança, nós vamos ter aqui o seguinte, o lado de A até H, que é esse aqui, está para BH. BH é esse, que está para 6. E o lado 6, que é BH, está para o lado, está para o ângulo R, né? Esse cateto aqui está para esse aqui, fazendo a comparação, que é H, O, tá bom? A, A, B, H está para H, O. Então, substituindo ali. Só que tem um detalhe aqui, pessoal, tem um detalhezinho aqui. Essa questão, eu preciso saber o valor de A até H. E o valor de A até H é esse aqui, ó. É esse aqui. E aí, eu aplico o teorema de Pitágoras. É a altura do triângulo equilátero. E você descobriu lá na aula anterior que a altura do triângulo equilátero, a altura, é L raiz de 3 sobre 2, tá? Você descobriu aquela informação ali. Então, qual que é a altura do triângulo equilátero para esse caso? Lado, né? Lado, que é 12 raiz de 3 sobre 2. Divide 12 por 2, então, a altura fica 6 raiz de 3, tá bom? Está aí, ó. A altura é 6 raiz de 3. E aí, agora, é só substituir lá na informação. A H é a altura do triângulo, então, 6 raiz de 3. Coloca aqui, 6 raiz de 3 sobre 6. É igual a 6 sobre R. Esse 6 aqui desaparece, então, fica aí R raiz de 3. Aqui, ó. R raiz de 3 igual a 6, tá bom? E aí, você vai passar esse número para lá dividindo. Vai ficar aí, então, que o R aqui vai ficar 6 sobre raiz de 3. E aí, você faz a racionalização dos denominadores, tá bom? Você racionaliza aquilo ali para, no final, ficar a solução bonitinha, tá bom? Faça a racionalização. Vou fazer a racionalização bem aqui para vocês. Eu acho que não tem problema, não. Vocês não vão ficar chateados se eu usar esse espaço. Então, o R fica, então, vai ficar 6 raiz de 3 sobre 3, que aí divide. Então, fica 6 raiz de 3 sobre 3, e o raio fica, então, 2 raiz de 3, tá bom? Esse é o raio final da circunferência, tá bom? Esse aqui eu apliquei a racionalização, tá? Repetir aqui, apliquei a racionalização, só para você ficar inteirado aí, saber o que aconteceu, tá bom? Dê uma olhada lá, lá no início, sobre a racionalização dos denominadores, que foi a aplicação que eu fiz ali. Tranquilo? Essa aqui já é a primeira aplicação que nós fizemos na aula anterior, né? Que é a aplicação do teorema de Pitágoras no triângulo equilátero. Aí, se você não lembrar, você pode aplicar o teorema de Pitágoras, né? Fica até a altura elevada ao quadrado, mais 6 ao quadrado, igual a 12 ao quadrado, tá? Fica até o critério, tá bom? Então, era isso que eu tinha para passar para vocês, duas questõezinhas aí de soluções e uma aplicação subtangência, tá bom? Tchau, fui, bye-bye, estude, agenda, plural, fique sempre de olho. Tchau!